A Avarina Na canastra A caravela No coração A fregata Em vez de corvos no chão Gaivotas vem a empoisar Quando o vento a lavar o baile Baila no baile com o mar Quando o vento a lavar o baile Baila no baile com o mar Na canastra O vestido Tem algas na cabeleira E nas veias O latido Do motor de uma treineira E nas veias O latido Do motor de uma treineira Vem de sonhos E maresia Tempestades A pergoa Seu nome Próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome Seu nome Próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome Próprio Seu nome Seu nome Lisboa 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 Velha cidade Cheia 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 de encanto Cheia de encanto E beleza Sempre formosa Ao sorrir E no vestir Sempre airosa O branco O branco O branco véu Da saudade Cobre o teu rosto Linda princesa Olha Olha aí Senhor Esta Lisboa Do traseira Dos cruzados E das esperas E das toiradas Real Das festas Des seculares Procissões Dos populares Pregões A matinai Que já não voltam mais Lisboa Lisboa De ouro E de prata Outra mais linda Não vejo Eternamente A cantar E a brincar Contente O teu rosto Se retrata No azul Cristalino Do tejo Olha aí Senhor Esta Lisboa De outras eras Dos cruzados E das esperas E das toiradas Real Das festas Des seculares Procissões Dos populares Pregões Matinai Que já não voltam mais Dos populares Pregões Matinai Que já não voltam Mais Dos populares Pregões Amém. 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 Amém.